Fala aí rapaziada, infelizmente eu tive que cancelar a live porque a internet aqui de casa está muito ruim. Obrigado GVT por fazer uma internet tão, mas tão, mas tão ruim e nem o meu 3G que é da team também está funcionando para a gente continuar essa live. Mas como eu estava falando, estava falando sobre o próximo jogo do Botafogo na quarta-feira contra o Atlético Mineiro em casa e é de extrema importância que o torcedor compre a ideia, que o torcedor vá ao estádio Newton Santos para apoiar o gole glorioso. Por quê? Porque é um adversário muito difícil, o Atlético Mineiro tem as qualidades, apesar da péssima fase que também está vivendo lá, foi eliminado na primeira fase na Libertadores, foi vice-campeão no Mineiro, foi eliminado também para o seu maior rival na Copa do Brasil, mas é um time de qualidade, tem individualmente peças de qualidade e o jogo se torna mais difícil também, porque o Botafogo também não vem enfrentando uma boa fase dentro de campo. Nos últimos jogos foram duas derrotas e um empate, depois da Copa América foram um empate e uma derrota, a última derrota em casa contra o Santos, então o Botafogo precisa ficar ligado, eu vou lançar ainda um pré-jogo, mas essa é a minha ideia aqui para vocês, se você tem a oportunidade de ir ao estádio Newton Santos na próxima quarta-feira, faça jus a essa estrela solitária, se você ama esse clube e sabe que esse talvez seja o último suspiro do Botafogo em relação a títulos, em relação ao último suspiro não, mas é um do, talvez a principal competição que o Botafogo tem a oportunidade de ser campeão esse ano é a Sul-Americana e que pode render uma grana aí para a gente tentar respirar por aparelhos, pelo menos esse ano de 2019, para a gente tentar enxergar em 2020 com um pouquinho mais de gás, talvez aí com a entrada dos Moreira Salles, a gente ainda não sabe. Mas é muito importante que se você tem a oportunidade, eu sei que às vezes o ingresso é caro, eu sei que às vezes é muito tarde, para você que mora longe principalmente, mas faça um esforço, o Botafogo joga primeiro em casa, é muito importante que a gente saia vitorioso, seja de 1x0, 2x0, 2x1, mas é importante que a gente faça o resultado positivo dentro de casa na quarta-feira contra o Atlético Mineiro. E vamos deixar de lado essa história que o Atlético Mineiro é freguês, que o Atlético Mineiro é isso, que o Atlético Mineiro é aquilo, cada jogo é um jogo, cada time é um time, e como o ditado fala, cada jogo é uma história diferente, então não vamos nos apegar a essa história que o Atlético Mineiro é freguês no Botafogo, que toda vez que o Botafogo joga contra o Atlético Mineiro em fase mata-mata, o Botafogo passa, isso não é mentira, mas a gente tem que manter os pés no chão e jogar futebol, e quem é da arquibancada, que seja da arquibancada mais do que nunca e apoie o Botafogo os 90 minutos. Enfim, eu peço desculpas por não ter continuado lá live, queria bater um papo maneiro com vocês, mas está aí, toda segunda-feira, às 21h, vai ter live aqui no canal, pelo pouco tempo, eu espero que vocês tenham gostado, infelizmente não foi como eu esperava, mas a internet, o GVT, a internet não ajudou, enfim. Deixa o like nesse vídeo aqui, é só um complemento, só para dar uma satisfação, que do nada a minha internet parou, eu não sei nem que horas esse vídeo aqui vai sair, eu vou tentar botar ele pelo 4G mesmo, e meu 4G vai para a casa do Cachapégo, de tanto que eu boto os vídeos por ele. Enfim, eu vou ficando por aqui, deixa o like no vídeo, se você não for inscrito, se inscreva no canal, que é muito importante, e isso daqui é Botafogo, e tamo junto, eu espero vocês até quarta-feira, e amanhã vai sair o pré-jogo aqui no canal. Um forte abraço, Daniel Nogueira, e mais uma vez eu peço desculpa para quem estava acompanhando lá a live que estava acontecendo há dois minutos atrás. Forte abraço, fé, tamo junto.